Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, olha quem voltou, o Billy 2.0, galera, mas é só o rosto, beleza? Esse aqui é mais um da série Os Bizarrões aí, galera, é só coisa bizarra hoje do Roblox. Galera, hoje o canal do Japinha tá melhor que o Netflix, galera. Ó o tanto de conteúdo que eu coloquei aí, galera, já perdi a conta, galera. Galera, se você não quiser perder nenhum vídeo aqui no canal do Japinha, galera, faça esse espaço aí pra você estar sempre sendo notificado, beleza? Primeiro, galera, se inscreve no canal, depois deixa o like que é legal, beleza? E depois ativa o sininho, certo? E comenta também, galera. Se você não quiser comentar, deixa o emote aí, galera, responda todo mundo à medida do possível, beleza, galera? Galera, você fazendo esse espaço aí o YouTube vai estar sempre notificando você, porque ele vai ver que você gostou do conteúdo, beleza? Galera, então, vou estar pegando esse item aqui que tá grátis, vou deixar o link pra vocês aí no comentário fixado, beleza, galera? Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adiós e tchau!